Mora num lugar Uma baixada, ribeiro, violão E umas galinhas Tenho no quintal Um espé de fruta e de flor E no meu peito, por amor Plantei alguém, plantei alguém Que vida boa Que vida boa Sapo caiu na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão Que vida boa Que vida boa Sapo caiu na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão Vez e outra vou Na venda do vilarejo pra comprar Sal grosso, grave, outras coisas que fartar Marvada pinga Ai, ai Pega o meu burrão Faço na estrada a poeira levantar Qualquer tristeza que for vai passar No mar da burro No mar da burro Ai, ai Galopando voo Depois da curva tem alguém Que chamo sempre de meu bem A me esperar A me esperar Que vida boa Que vida boa Oh, oh, oh Que vida boa Sapo caiu na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão Que vida boa Oh, oh, oh Que vida boa Sapo caiu na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão Que vida boa Oh, oh, oh Que vida boa Sapo caiu na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão Que vida boa Oh, oh, oh Que vida boa Sou eu no caminho do meu sertão Sou eu no caminho do meu sertão